Fala galera, esse aqui é o atabaque rum de madeira nobre, o atabaque tradicional, com ferragem simples e couro de bonde. Tá aí no pezinho também de madeira nobre, bora ver como é que tá o som dele. Tchau. Bora ver aqui, tocando de água da bíblia que tá. Tchau. 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 Valeu.